A Igreja da Graça segue determinada em fazer o nome de Jesus e todos os benefícios dEle serem conhecidos pelo mundo. Em Portugal, os testemunhos confirmam a ação de Deus. Eu fui curada há 15 dias no peito e tinha já sintomas de câncer debaixo do braço. E vim aqui para receber a cura. E agora só pude levantar o braço até onde antes da oração? Pude levantar por a vida dos médicos. E agora? E agora tentei fazer e batir palmas de mão e levanta. Olha que coisa linda, pessoal. Vimos ficar a cura e tenho a cura. Em nome de Jesus, que Deus lindo que nós... Olha aqui! Ai, Jesus, que coisa bonita! Deus é glorificado quando testemunhamos as maravilhas recebidas. Missionário Soares, é um prazer cumprimentá-lo. Meu nome é Eteo de Láguila e quero testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço, Senhor, missionário, por trazer o ministério da graça de Deus aqui para a cidade de Lima. Eu estou restaurada depois de três derrames cerebrais. Hoje em dia eu estou curada, sou forte e em nome de Jesus. Graças a Deus e graças ao Senhor. Deus o abençoe, missionário. Para os patrocinadores, fazer parte das missões de Deus é um privilégio. Eu já era patrocinadora antes mesmo de ir para lá para a igreja. Mas aí teve o meu neto que teve dois bebês gêmeos. Eu endividei. Aí eu fiquei seis meses sem dar o patrocínio. Quando eu estava patrocinando, mesmo ali certinho, mesmo em cima, mesmo firme mesmo, eu levava a sacola para as outras irmãs lá na igreja que falavam que estavam com pouca coisa em casa. Depois para patrocinar, ela seguia perguntando, Oi irmã, a irmã esqueceu da gente. Aí eu fiquei triste por causa de deixar de patrocinar. Mas agora eu posso. Porque agora eu já senti na pele o que ia deixar de patrocinar. Porque não dá para Deus, mas dá para o diabo. Eu sou patrocinadora do Show da Fé porque eu entendo a necessidade que existe de ganharmos almas para o reino de Deus. Isso para mim é uma coisa que alegra o meu coração para que o reino de Deus cresça. Desperta no Senhor, pois o tempo certo de fazer a obra é agora. Desperta no Senhor, pois o tempo certo de fazer a obra é agora.